Antes eu queria fechar um minuto também ao pessoal, a todo tipo de chapucoense, que tragédia, que coisa trágica, que coisa horrível. Eu sei que o carnaval é alegria, é felicidade, mas todos nós estamos doido aqui dentro. Dar vai a nossa homenagem no sábado, principalmente para a nossa escola da mocidade da Avenida de Madre Miguel, para esses jogadores, jornalistas técnicos, maravilhosos. Deus descansa em paz, tá legal? Beijo especial para o meu patrão doutor Rogério Inlet, para o meu patrão Flávio, que é o nosso Rodrigo Pacheco, buscando, beijo no coração do patrão. Queria agradecer a mocidade por retornar a minha pessoa neste posto de erro. Muito obrigado. A louva é o portão de Madre Miguel! Vamos ver o direito! Isso é o traque! A louva é o portão de Madre Miguel! Vamos lá! Vamos ver o direito! Um, dois, três, um, dois, três! A louva é o portão de Madre Miguel! A louva é o portão de Madre McL! Tolo amizade e as higas! E o portão de Madre Miguel! Tolo amizade e as higas! A louva é o portão de Madre Miguel! E a minha vida inteira! A louva é o portão de Madre Miguel! De repente a vida já aparece Na praça, Senhor, cantão de escolha de amor Eu fui pra lá de agora mesmo Minha sorte oeste, irmão Minha sorte oeste, irmão É de meu jardim, é de meu jardim Pra meu piado, que o salvo Canta-se que o meu olhar Pelo ar de gigante Sereia, perna das areia de anjão Pelo deserto, meu sertão Pelo ar de gigante Padeira, estuda a alma, onde pode usar A grande cessa, louco, salão, temor E uma noite de amor Na verdade não voltou Tanta-se no principal Meu ouvido é de meu Você, você! E a nossa cidade chegou, chegou, chegou De parte que me deu a bandeira A caravana de alenar Retorna a nossa aldeia Ordem ao Brasil A brasa e a lua de grande Eis a báfia mais gentil Na amizade E nos vemos no oriente Aqui vamos A brasa e a lua de grande Em toda a voz do Jardim E em campeão de quem Borja volta Em luto certo Em luto certo Esco o ari de jamal Seu este cheio é assad tomato Entãocken o a um homem Ele me ad quienes cair E em campeão de quem En jegthe seu nome Me o jovem voے que eu vole O meu bobo Ele me cuide na era Esco nossa Nah discar meu amor Na cidade torre da noite É o que dá pra te apagasse E a sua coragem de todo o dia Se faz mal É o que Deus a vida Deus te acha que o sal Nada assim que o teu lugar Eu vou pra te ensinar 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 Mandeia Esmulenta mal, o que eu faço Não há,性 que a suahold é dor Eu vou pra te ensinar Olha lá,性 que eu vou Eu vou pra te ensinar Eu ouço, coé, дивestropa Eu A gente faz a pontuação, a honra é boa E o mundo não existe amor É o será de lá, o será de cá E aí Chegou, chegou Que graças me deu a família Agora a banda já vem lá Que gosta, gosta, vem aí Ó Deus, Brasil A graça e a honra de verde Eis a nossa mãe de Deus Sabe, sabe Que eu te tenho por O oriente da luz Que eu te tenho aqui Que eu te amo, meu bem É minha vida, ninguém Sabe, sabe Que eu te tenho por O oriente da luz Que eu te amo, meu bem 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 E o povo me traz de paixão Só que eu já vi, eu já vi, eu já vi A minha cruz não Canta-se, eu vou voltar Eu vou voltar e se cantar Ei, eu vou voltar e se cantar 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 E o povo me traz de paixão Eu vou voltar e se cantar Pra todos, 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 todos É morte do rei e recalou, a brilha do outro chama-no, e liga uma noite pra vocês, 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 pra vocês. Música Música